Washington lamentou a tragédia no Líbano e disse estar pronto para ajudar o país no que for necessário. A capital Beirute registrou nesta terça-feira duas explosões que deixaram dezenas de mortos e milhares de feridos. Em entrevista coletiva, o presidente americano Donald Trump falou que generais dos Estados Unidos acreditam na possibilidade de bomba. O episódio parece ser de acordo com os militares, e eles sabem mais do que eu, um atentado, uma bomba de algum tipo. As autoridades libanesas ainda não qualificaram como um ataque às explosões que sacudiram Beirute. O primeiro-ministro libanês Hassan Diab disse que cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio estavam estocadas no armazém portuário de Beirute, que explodiu. O nitrato de amônio é um fertilizante químico e também um componente de explosivos.